Estou aqui acordando para mais um dia No sítio Boa Vista Ah, vou pegar o seu lá Filmando Tranquila, vem aqui Venha Aqui a nossa cachorra já começando a estragar no nosso dia Espantando a boiada Vocês estão vendo aqui, dois cavalos Esse tem 26 anos Esse é o gaúcho, 16 E vocês estão vendo o gado Nelore Gado de origem indiana, trazido para o Brasil em 1890 Melhor gado do Brasil Eu levei um gado bonito Não se vê berne, não se vê carrapato O pasto, como vocês podem ver, está horrível O pasto rapado, quase no chão Mas está um gado bonito Aqui tem um mestizo holandês para estragar a festa Uma vaca preta Mas a maioria é tudo Nelore Vem, 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 vem Qualquer coisa já se dispersa, começa a correr Olha lá Olha lá, dois cachorros estragando a festa Vai, 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 toca Toca, toca Vai, vai, vai Vai, vai Tem que ser uma brava no meio para estragar Será puta Hoje está um dia chuvoso Parecendo que vai dar chuva E para a gente aqui no sítio Que está no sítio não é muito agradável Tem que ficar dentro de casa Lá longe do sol Nascer do sol Direção do presidente prudente E para a gente aqui no sítio não é muito agradável E para a gente aqui no sítio não é muito agradável Tchau, tchau. Tchau, tchau.